Meu cabelo já tá branco e meu rosto tá errogado Mas de riba de um cavalo ainda soa respeitado Tem um monte de janeiro no meu lobo amontoado Mas coitado dos mocinho que aparece do meu lado Eu já fui gaúcho moço lá sem muitos coração E então pras gauchada era o rei destes rincão Quando entrava no rodeio quem tivesse campeão Eu mostrava que era sempre campeão dos campeões Hoje eu sou velho gaúcho que já teve a sua glória Todos contam sua vida também tenho a minha história Apesar de ser esperto eu não conto só vitória Também tive uma derrota que não foge da memória Meu cabelo embranqueceu e meu rosto se enrugou Eu não como a geada nem o sol que me queimou Eu só como a idade e a mulher que me deixou Eu venci tantas barreiras e a mulher me derrotou